Olá família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão, eu sou Eduardo Dias e eu vou mostrar aqui para vocês um amigo meu que mora num rancho no meio da Mata Atlântica, um lugar paradisíaco, ele está fazendo o rancho trabalhando com bioconstrução, fazendo tratamento de águas, vamos conhecer um pouquinho o rancho onde ele mora? Vamos lá, o lugar aqui é cheio de verde, é um lugar lindo, vamos lá, tem muitas palmeiras aqui, vou fazer um giro aqui assim, olha lá o rancho lá no fundo, ô de casa, olha pessoal, que lindo, esse aqui é meu amigo Jura, o Jura mora nesse paraíso aqui, nesse rancho de madeira, ele está fazendo uma transformação aqui incrível aqui no rancho, queria que você falasse um pouco Jura, desse trabalho seu aqui, como que é morar aqui no meio da Mata Atlântica com essa beleza toda, essa paz, queria que você, porque tem muita gente que tem essa curiosidade de largar a cidade para ir morar no campo, o que que você acha? É, eu acho que é, é bem gratificante né, porque é um privilégio, eu tenho que agradecer aos deuses, ao universo, pela oportunidade de estar aqui né, sendo que foi um trabalho assim, bem difícil para mim chegar aqui né, muitos idas e vindas né, experimentando aqui, experimentando ali, até que eu consegui essa liberdade né. E você está aqui há quanto tempo já? Eu estou aqui desde fevereiro, foi quando eu vim para cá e eu comecei a transformar essa casa que estava meio destruída, isso aí que vocês estão vendo né, estou reformando. E eu conheci aqui gente, eu conheci esse rancho antes do Jura vir aqui, ele fez uma transformação aqui incrível ó, essa subida, essa escada aqui, ele trabalhou com pedras, está vendo? Então o que que ele está fazendo? Ele está fazendo um trabalho de bioconstrução, reaproveitando alguns materiais, vidros, janela que ele está transformando ó, está vendo? Aqui foi tudo ele que já fez aqui ó, queria que você mostrasse um pouco aí para a gente. Aqui era tudo essas madeiras, elas estavam na vertical né, e como elas não apodresceram, eu fiz o seguinte, eu tirei né, fiz esse muro de arrimo aqui, de pedras, e aí eu achei melhor colocar elas nessa posição né, isso daí ficou bem melhor né, entendeu, porque acho que não apodrece tanto. E são madeiras que eu tirei daqui e coloquei aqui né, algumas ainda tem, não estão muito boas, vai ter um pouco de cupim, mas eu vou dar um trato, para mim evitar de cortar mais madeiras aqui né. Então a intenção é aproveitar o que eu tenho, mesmo que não dure muito, mas depois eu vou trocando. Então eu consegui esses vidros aqui, que vão nesse espaço né, aqui. Vai ficar muito bonito hein. E aí aqui, aqui vai ser um banheiro, um banheiro para xixi, né, porque a dificuldade aqui está sendo essa parte do saneamento né, que a gente tem o maior cuidado para não contaminar o solo né. Então a gente fez ali uma, tem um ciclo de bananeiras ali embaixo, que depois eu posso mostrar, que é onde vai as águas cinzas né, e aqui as águas negras, que é desse banheiro, que vai ter um chuveiro, vai ter um chuveiro e uma pia e um vaso sanitário, que ele vai ter para xixi. Legal, a pessoa acorda a noite e aí fica mais fácil né. Olha pessoal, ele fez um teto verde aqui em cima, olha que interessante ó. E aqui você usa fogão a lenha também né Júlio? Então aqui a gente tem um fogão a lenha, e tem um fogão a gás, por causa de emergência né, porque às vezes com pressa de fazer as coisas, não dá tempo de acender a lenha o fogo né. A gente dá preferência para um fogão a lenha, se vocês querem dar uma olhada hein. Vamos lá dar uma olhada para ver gente. Então aqui a parte de cima, irmão. Olha o pessoal aqui tem uma escada, é muito interessante aqui, ele fez uma escada que leva, os quartos ficam em cima, não sei se vocês conseguem ver aí daí. Então ele pode subir lá e mostrar né. É, olha pessoal que maravilha aqui. Então, esse fogão aqui ó, não reparam não tá, é porque eu fiz esse fogão em um dia, ano passado eu tive que viajar, e eu tinha só um dia para fazer esse fogão aqui, então eu fiz ele e peguei o barro de qualquer jeito né. Então ele deu umas rachadas né, quebrou, mas a gente vai reformar ele agora, inclusive aqui vai ter um forno né, para a gente fazer fazer o bolo ou arpar alguma coisa, um pão. Legal, as panelas, tem uma, é, tem a mesa aqui no centro, olha pessoal aqui. Aqui é essa mesa. Aqui é a mesa onde almoça, tomar café, eu fiz um armadinho aqui em cima também, ficou bem interessante. E essa água aqui é? Então essa água aqui ó, aqui na terra nós temos três nascentes né, a gente utiliza uma que fica aqui em cima e ela sai direto da pedra. É uma água super fresca, bastante pressão, então aqui a água não falta né. Olha que privilégio pessoal, água de mina. E a energia a gente, eu coloquei umas placas, uma placa solar, então a gente tem energia solar e é fraquinha, mas resolve, dá para carregar um celular, carregar uma bateria de máquina, de ferra. Maravilha. Então aqui essa parte está terminada, está coberta, aqui vai ter vidro né, vou mostrar a vista aqui ó. Olha que legal, ali vai ter uma vista aí direto para o jardim aí. É, então aqui vai ter vidro aqui ali né, e ali tem um laguinho, para vocês verem ali, para onde está o filé ali, tomando laguinha. Né filé? Depois a gente mostra lá o laguinho. E aqui fora você fez alguma... Então aqui fora tem um irmão nosso aí, o Bruno, né. E ele está fazendo uma horta aqui, fazendo uns canteiros. Bom dia Bruno. Bom dia. Vamos aqui mostrando o rancho. Aqui é o Bruno ó. Tudo bom Bruno? E aí? Beleza? E aí pessoal, tudo bem? O Bruno também mora aqui, está ajudando o Jura a fazer essa transformação aqui ó. O Bruno já fez bastante coisa aqui. Aqui parece que é uma mandala de horta, de... O que que é? Aqui a gente... Pode falar o Ricardo? Essa horta já estava né, um canteiro circular que um amigo fez. Aí como esse desenho ali já começou, a gente seguiu o desenho dele né. Bacana. Então aqui era um lugar que estava fechado, abandonado. Aqui tem um banheiro seco. Aí eu tive a ideia de construir um chuveiro com... Vem cá para vocês verem o chuveiro. Tem uma técnica interessante aí que é legado de divulgar. Olha que interessante que eles fizeram aqui pessoal. Esse é um círculo de palmeiras né. Então essa palmeira eu fiz um buraco fundo aqui, dá até para fazer uma parte do buraco. Enchi de pedras grossas, pedras finas e aí em cima um piso. E aqui ele pode filtrar a água com sabão, com qualquer tipo de coisa. Esse é um círculo, o famoso círculo de bananeira, mas com palmeiras jussara. Com palmeiras, interessante. Aí daqui, aqui você pode lavar a bunda aqui ó. Agacha aqui com chuveirinho. E aí aqui tem uma pia e essa água vem nesse bambu que a gente cobriu. Esse bambu. E ele vai para aquilo lá onde esquenta no sol, que é um sistema muito simples, natural. Que é aquelas mangueiras enroladas. Ah, interessante. Vou mostrar aqui as mangueiras. Aí o sol já está batendo aí. Esse é o ponto de mais sol que eu identifiquei aqui. Então ele permanece o calor mais tempo. Olha pessoal as mangueiras lá em cima. Essas mangueiras elas servem como se fossem um reservatório de água. Que o sol bate, esquenta a água e manda ela para o chuveiro? É, no caso aí não é o ideal. O ideal é um painel com uma mangueira grossa. 2D assim. Ela todinha enrolada. A gente ainda cansa em fazer. Mas essa mangueira estava aí parada, então a gente pôs ela aí para já esquentar. Toda essa terra que saiu daqui virou canteiro e já transformou e interagiu com o banheiro. Ah, aqui tem um banheiro seco também pessoal. É o nosso xodó aí. É para quem não conhece um banheiro seco pessoal, é um banheiro que não utiliza água. Na verdade a descarga ela é feita com ou pode ser cinza, maravalha, pó de folha seca. Tem todo um jeito aqui. Como eu já tinha falado, já explicou tudo o que vai faltar aqui. Aqui a gente coloca o que a gente chama de água da descarga. Que é pó de serra, folha seca, gente por cinza. Então aqui está o vaso. Aqui fica o resíduo, que tem um balde aqui. Aí quando esse balde enche a gente tira ele daqui e coloca no outro lugar ali que a gente está compostando. Inclusive está dando muito certo ali. Que legal. Não está dando cheiro, nem mosca, então está perfeito. Fazer um cocô com essa paisagem não tem coisa melhor, né? É você botar as origens praticamente, né? Exatamente, é. É uma sensação diferente. Exatamente. E tem um laguinho ali, né? Que a gente não sabe o que vai fazer com ele. Ó pessoal, aqui é o fundo do rancho, ó. Aquela parte que ele vai colocar os vidros que vai ficar de frente para o laguinho. Olha que interessante. É bom porque aí clareia também lá dentro também, né Jura? Sim, sim. Além da gente usar mais a luz do sol, né? A luz do dia, né? Ó pessoal, aqui é um laguinho. Lá no fundo tem um lago, tá vendo? E vocês pretendem fazer horta aqui, Jura? Sim, sim. A gente está pretendendo. Só que é muito trabalho, né? É uma terra muito grande. E só estou eu e o Bruno e a companheira dele, né? Então é complicado. Então a gente está fazendo o seguinte. A gente está partindo do ponto zero, né? Que no caso é a casa. Aí ponto zero a casa, arrumando. Aí depois vamos partir para o ponto um, que seria as hortas aqui em torno, né? Aí depois vamos expandindo para o palmar, entendeu? E depois as plantações, né? Mandioca. Então isso demanda um tempo, né? Porque a gente está primeiro arrumando aqui o que temos, né? E é longe da cidade aqui? Você sente uma dificuldade assim? Eu já fui de várias maneiras para a cidade. Eu já fui... Porque para descer tem que ser a pé, né? É uma estradinha de terra de quatro quilômetros. Que a gente desce. Eu desci de bike já, tranquilo. Aí de lá tem um ônibus, três ônibus por dia. Que é de manhã, no meio-dia e outro à tarde. Que vai para Cajati, que é o lugar mais próximo, né? E dá uns 12 quilômetros, mais ou menos. De lá de baixo. Não é tão longe também. Não, não. Eu já fiz a pé também. Dá uns 14 quilômetros, né? Para ir e 14 para voltar. Tranquilo. A estrada é boa. Não tem muita subida, né? É de boa. E compensa também assim, né? Você ficar isolado aqui de uma certa... Tem uma certa paz também. Assim, assim. É bem tranquilo, né? É gratificante, né? A gente sofre um pouco por não ter a comodidade de um acesso fácil, né? Mas por outro lado a gente é privilegiado porque poucas pessoas vêm aqui, né? Então às vezes eu fico aqui um mês, dois meses assim sem ninguém. Ninguém sobe aqui. Então é um lugar bem tranquilo, né? Às vezes eu tenho que descer porque eu sinto um pouco de falta ainda, né? Da muvuca, ainda estou isso em mim, né? Até o dia que eu vou ficar mais tranquilo. Mas ainda tenho essa vontade de ir para a cidade, de ver as pessoas, tudo. Mas logo, logo eu vou me acalmar mais e vou ficar mais aqui, né? Porque a intenção é essa. Você tem um rio que passa ali no fundo também. Vamos lá, na beira do rio. Então, vamos lá. Ah, o Jura fez aqui também uma... Foi você que fez aqui, né? Foi, foi. É tipo uma lavanderia, né? Aqui para... É, aqui é mais ou menos uma lavanderia, né? Então eu fiz esse tanque aqui, já tinha aqui esse material, né? Então só cobri, aproveitei as madeiras aqui, o bambu, as telhas estavam aqui, né? Inclusive aqui era uma... Antigamente aqui era fossa, né? Aqui eu tinha uma fossa. Ah, você modificou aqui, né? Aí eu isolei ela, né? Para parar com esse resíduo. Principalmente contamina o solo. Então eu fiz aqui, mas vai mudar. Talvez vai ser muito grande aqui. Eu vou fazer uma oficina ali do lado. Legal. Porque é... E essa água aqui também é uma água de mina. Olha, pessoal. Tudo é de mina. É tanto que eu cheguei aqui no início, eu ficava fechando uma torneira e tudo. Aí o cara falou, não, você tem que deixar aberta. É aquela sensação, né? Que a gente tem na cidade e não deixar a torneira ligada. É, então aqui não. Aqui você tem que deixar até um pouco aberta, porque é muita pressão, né? Que às vezes estoura a mangueira, né? E tem que subir lá e arrumar tudo, né? Da água e da luz eu estou livre, né? Tá vendo, pessoal? Agora mais pra frente vai ser o alimento. E a vida na roça, o que você acha? Compensa, Ju? Olha, eu... Para mim, o que eu estou vendo agora, que é só há pouco tempo, né? Eu vejo que compensa, sabe? É demorado até você começar a produzir o seu próprio alimento, entendeu? Até você ainda perder algumas manias, né? Entendeu? Que nem no banheiro seco. Todo mundo que vai no banheiro faz o cocô e o jajuto faz o xixi, né? E no banheiro seco não dá pra fazer isso. Porque aí você contamina e estraga, né? Tem que fazer o xixi separado do... Separado, né? Então o que acontece? Então eu estou me adaptando. Então às vezes acontece, sabe? Como isso daí é um exemplo de como você vai se adaptando, né? Então as coisas vão acontecendo e você vai mudando, né? Conforme a necessidade. Isso que é legal, sabe? Que você tenha essa capacidade de poder mudar, sabe? Eu não acredito na pessoa, ah, não vou mudar. Não, você muda. Se você tiver boa vontade e querer realmente. Porque você está fazendo bem não só pra você, como pra... Pra todo mundo. Pro planeta, né? Entendeu? Então é isso aí. Olha, pessoal. Então aqui é o nosso xodó também, né? Além do banheiro. Aqui é a área do... A nossa jacuzzi. Olha, pessoal. Não, e além da paz que você tem de morar num lugar tranquilo, né? Você tem essas... Essas águas limpinhas pra você tomar um banho. Olha o barulho das águas aí, ó. Então... Você tomar banho aí, Jura? Eu tomo banho aqui. Ontem era 9 horas da noite e eu estava tomando banho aqui. Dizem que é muito bom pra imunidade, né? Você tomar um banho gelado. Eu gosto. Então... Aqui é o lugar, né? Então a gente vai melhorar esse espaço aqui. A gente está precisando fazer uma sauna aqui do lado, né? E fazer uma... Tipo um okurô ali. Vamos ver. Tem uma rede ali também. Olha, pessoal. Já pensou? É porque aqui é um lugar que bate bastante sol, né? Aqui, essa casa, a gente tem ela como se fosse uma sede, né? Um lugar de apoio. Porque, na realidade, aqui o lugar é muito úmido e vocês perceberam que não bate muito sol, né? Então aqui é bem difícil. E a gente está restrito a não cortar nada, né? Porque essa jandaia aí é proibido. Então a gente evita de cortar. Quem sabe a gente tenha que fazer um manejo aí. Vamos ver, né? Informar com as autoridades pra saber o que pode fazer. E as casas mesmo vão ser construídas lá em cima, no alto. Onde bate bastante sol, né? E quem sabe no futuro o Eduardo volte aqui e a gente faça um outro vídeo já mostrando todo esse processo aí. Maravilha. Maravilha. Obrigado você ter mostrado um pouquinho da tua vida aí. De nada. Valeu. Inclusive eu estou fazendo uns outros vídeos aqui cozinhando naquele fogão além que foi mostrado no vídeo, tá? Daqui a pouco vocês vão conhecer outros pratos aí de punks daqui da Mata Atlântica. Pra ir pro próximo vídeo. Ok, pessoal? Quero agradecer o Jura mais uma vez por mostrar pra gente essa vida dele. A vida no campo, né? Em contato com a natureza. Quero agradecer vocês também, pessoal. Continue se inscrevendo no canal. Ative o sininho das notificações. Deixa o joinha lá e dê uma força aí, pessoal. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.